Olá, boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Uma família foi feita refém hoje à tarde no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Três bandidos, dois homens e uma mulher invadiram a casa. Foi por volta de 1h45 da tarde. Homens armados invadiram esta casa no Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. Lá dentro estavam quatro pessoas da mesma família. Todas ficaram reféns dos assaltantes. Uma mulher que teria se trancado no banheiro conseguiu ligar para a polícia. O portão estava aberto, daí pegou e entraram. Aí quando entraram, minha sogra pegou e se trancou dentro do banheiro. Daí ela estava com o celular, daí ela começou a falar. Daí ligamos para a polícia, aí está acontecendo o que está acontecendo. As negociações duraram mais de três horas. A imprensa foi chamada. Os assaltantes também exigiram algemas e a presença de parentes. A polícia precisou trazer familiares dos assaltantes para ajudar nas negociações. Os reféns começaram a ser liberados depois das cinco da tarde. Primeiro saiu o dono das cadeiras. Ele precisou de uma escada para descer. A família preparava uma confraternização para hoje à noite. Eles estavam recebendo cadeiras para a festa. Os assaltantes perceberam, entraram na casa. Eram dois homens e uma mulher. Depois, um a um, os reféns foram liberados. Três homens foram presos na madrugada de hoje, depois de tentarem assaltar uma agência bancária na zona sul de Manaus. Davi Edson da Silva, Lincoln Marinho e Maurício Silveira foram presos às três da madrugada deste sábado, nesta agência bancária, no Japim, zona sul da capital, quando tentavam arrombar o cofre do banco. De acordo com policiais da terceira SICOM, eram cinco elementos envolvidos. Dois deles estavam dentro do banco, tentando cerrar um cofre. Eles conseguiram entrar no local por essa janela que fica ao lado. Três esperavam aqui fora, dentro dos carros. Dois deles, que esperavam, conseguiram fugir. Um outro também foi preso. Um dos elementos se encontrava atrás do banco, no estacionamento, com vários materiais que foram apreendidos para as guanições. E caminhamos eles aqui, estamos aqui com o terceiro DP para fragantear os mesmos. Com eles foram apreendidos discos de corte, lixadeira, uma mini botija de gás, maçarico, cilindro de gás para corte de ferro, macaco hidráulico, cordas e baterias. Para a polícia, o trio faz parte de uma quadrilha especializada em arrombamentos de caixas e cofres bancários. Eles também apontaram o local usado como depósito para os materiais utilizados no roubo. E umas duas envolvidas na situação que fugiram também, conseguiram escapar, os que vieram do Pará, aqueles que iam fazer toda a situação. Eles que, no caso, dão instrução para eles, como é que funciona todo o procedimento. Além dos equipamentos, a polícia também apreendeu três carros usados nas ações do grupo. Os bandidos foram encaminhados a uma das cadeias da capital e devem responder por tentativa de roubo. O preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida em todo o país. Só que, dessa vez, foi o maior valor do ano, segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo. Tem placa de promoção, mas e o preço? Promoção desse jeito aí não tem condições, né? Não tem mesmo. R$ 3,99 não é mesmo um preço que agrade. Pelo contrário. A gente está subindo toda semana. Toda semana a gente chega e é um preço diferente. Não tem controle mais. Um levantamento da Agência Nacional de Petróleo apontou que o preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida. O preço médio do litro da gasolina nos postos de todo o país ficou em R$ 3,74 essa semana. Foi o mais caro do ano. Foram R$ 0,05 a mais no valor médio cobrado na semana passada, que era de R$ 3,69. Até então, o preço mais alto havia sido registrado no começo de abril. Não é bom nem para nós, porque o consumidor fica mais seletivo. Então, quando o governo resolve tomar essas medidas populares, eles também nos prejudicam. Os valores variam muito entre os estados. No Acre, onde a gasolina é a mais cara do país, o preço do litro fechou em R$ 4,21. Já em São Paulo, o valor médio ficou em R$ 3,56. No Rio, R$ 3,99. Distrito Federal, em R$ 3,62. E no Amazonas, em R$ 3,98 o litro. Para este economista, a explicação está na variação do dólar. Toda vez que houver uma grande variação do dólar, automaticamente vai variar também o preço do combustível, ou para mais ou para menos. O aumento vem dias depois do reajuste cobrado pela Petrobras nas refinarias, que chegou a 8,1%. A gente tem que resolver nossos negócios, né? Aí, para resolver negócios, precisa de carro. Para precisar de carro, tem que botar gasolina, entendeu? Caro ou barato, a gente tem que usar gasolina. Esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Até a próxima. Tchau. Tchau.